E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, novidades nenhuma, o vídeo aí foi gravado dia 20 de setembro, é, tô de férias, botando esse vídeo aí que é o estoque que eu tinha guardado pra vocês, viu, era dia 20 de setembro, às 17 horas, onde é que cê tava, Jair, onde é que cê tava, olha ali o posto, bem cedo aos cinquentão, grupo cinquentão, eu tava lá na BR-53, chegando quase em Frutal, perdão, chegando quase em Prata, já, Frutal já deixei pra trás, então aqui, tamo na BR-53, quase pra cima de Prata, deixar mais um videozinho aí gravado pra vocês, tô, devo tá curtindo as minhas férias, tô correndo atrás de algumas coisinhas, o que fazer, renovar carteira, já devo ter renovado também, tô indo com a, um cliente ali em Aparecida de Goiânia, mandar um pulinho ali, descarregar amanhã, era um domingo, né, no caso, hoje que eu gravei, no caso, que eu gravei, era um domingo à tarde, ensolarado, 35 graus, praticamente, 33 graus, e, tô carregado, com 33 toneladas, indo por um cliente em Aparecida de Goiânia, vou descarregar amanhã, segunda-feira, e pra retornar. Já passamos de 550 mil inscritos no YouTube, pra mim, é uma honra, um prazer, é uma terapia, é muito bom fazer video pra vocês, brincar, dar risada, se emocionar, meu dia fica bem mais leve, trabalho com mais tranquilidade, bem melhor. Essa BR aqui, a BR-553, nessa altura aqui, vocês tão vendo aí, ela não muda de sair, é uma dovia simples, porém, 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 ela é perigosa, muita gente já morreu nesse trecho, de frutal até prata, de prata até frutal, até partir de Goiânia, Goiânia, por quê? Porque é um trecho, um trecho de pista simples, né, e onde tem pista simples, você já viu, né, as ultrapassagens veiculares, correm solta, aí é onde dá os acidentes com mortes, mas muito cuidado nesse trecho, loucura aí, galera que passa uma madrugada, bem doido, esquece das curvas, só nada contra o cara dirigir da madrugada, o cara diria de madrugada, e tranquilo, e a galera da madrugada que diria super bem, o problema é aquele cara que começa a usar porcaria aí, ou se não, ele não descansa, não dorme, daí complicado, daí pode abandonar. Tá um pouco movimentada, bem, é que hoje, é relativo, se não tá mais ali pra trás, é do que eu peguei, ó, porque se não ver mais, nada aqui, é que esse horário de domingo, normalmente o pessoal sai da, das torres pra ir pras cidades, só indo pra São Paulo, pessoal, indo pra Brasília, ó, então é isso aí, o domingão vai embora, vai embora, carregadinho, se não, eu não gosto de dar uma soneira, se não, vocês nem imaginam, não sei se eu não vou parar ali, se eu vou pegar uma pochilada, uma meia hora, uma hora, e morre. ... Olha, o Brasil, o rastreamento, ele passou de 80, ele já gritou, é o sistema, vou contar aqui que ele tá ali, ele já, fala que eles são as velocidades, A área de sertão, a sertão de Minas aí mesmo, tem fazendas aí, café laranja, é muito gado, a vegetação típica é essa que vocês estão vendo aí ó, se é que isso interessa alguém né, mas é bom saber a gente viajar e ver se o corpo virou um professor de Geografia, daqui a pouco só se põe, mas não custo do quebra-tumbo O riquei O pessoal da Fontanela O pessoal da Fontanela é uma empresa grande Não sei como ela está ainda Lá de Lauro Milho, Santa Catarina Grande O cara está pesadão Daqui a pouco vai parar de tomar um cafezinho Vai ficar chico e bacanizado Quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos A gente faz sempre um pouquinho para cada região O objetivo do canal É se passar um pouco Dessa cultura Região onde a gente passa Alguns macetes Truques da estrada Até mesmo ensinar Você pode ver bem aqui Tem uns vídeos aí Aprendido Que ensina tudo isso Muita coisa Você aprende a desengatar carreta Direção para o condom Direção para o segurança Fiz vários vídeos falando sobre isso Com medo R-53 No sentido norte O estado de Minas Os caminhão pesados Esse está pesado Não adianta se inventar de querer botar Deu quebrado ali Acho que isso aqui Quebrou mesmo Eu estava falando que eu esquecia Tá na porta da língua Esqueceu Tá na porta da língua Esqueceu Valeu galerinha Um abraço para vocês aí Pessoal do Youtube Curtindo os vídeos aí Eu estou curtindo minhas férias O vídeo foi gravado dia 25 de setembro de 2015 Terminando o vídeo aí Dezessete horas e quinze minutos Menos que isso Um abraço Muito obrigado galera Vou fazer vídeo ainda aí em Férias para vocês aí Tudo bom